Gaúcho vai dar o ritmo e a gente vai junto Tem a deciminha, que é o bailarinho além de bateria Essa canção é com você Que já cansou de escutar E se teve vindo sem viver Mas não deixou de acreditar E que assim como eu Esperou, mas correu Perdi em que alguém ousasse entrar Você na ponta, mãe Na sua estrada sem chão Descansar, se avistar Pra então habitar A gritar Eu vou tentar mais uma vez Por quem não pode mais sentada Sair a noite por aí Com pouca história pra contar Pra quem assim como eu Esperou, mas correu Do dia em que alguém ousasse entrar Fosse na contramão Na sua estrada sem chão Descansar, se avistar Pra então habitar Pois assim como eu Pois assim como eu La 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 Amém. Amém.